E o cantor latino, ele teve a conta no Twitter suspensa, como podemos ver segundo a fonte do jornal Correio Brasiliense, que fala bolsonarista latino tem conta no Twitter suspensa, pelo menos outros três bolsonaristas também tiveram perfil suspensa na rede social desde ontem Então pessoal, uma vez que está aqui a fonte da notícia, nós vamos checar nós mesmos, a partir de agora os vídeos vão ter que ter bastante cuidado, bastante fonte afinal está realmente difícil falar sobre qualquer tema aqui na internet Aqui é o perfil do Twitter, ponto com barra latino oficial, qual a mensagem que aparece? Aparece escrito assim, conta retida, e uma mensagem em inglês aqui, que a gente vai traduzir, vamos mandar traduzir Acabei de traduzir, fala, a conta da empresa foi retida no Brasil em resposta a uma demanda judicial, saiba mais Vamos clicar e ver o que o próprio Twitter fala sobre isso aí, está em inglês aqui, vamos traduzir para o português E poder entender melhor Sobre o conteúdo retido no país Por que um conteúdo pode ser retido? Se você encontrou um tweet ou uma conta marcada como retida, pode estar se perguntando o que significa e por que isso aconteceu Com centenas de milhões de tweets postados todos os dias em todo o mundo, nosso objetivo é respeitar a expressão do usuário Além de levar em consideração as leis locais aplicáveis Muitos países, incluindo os Estados Unidos, têm leis que podem ser aplicadas a tweets e ou conteúdo de contas do Twitter Em nosso esforço contínuo para disponibilizar nosso serviço para pessoas em todos os lugares Se recebermos uma solicitação válida com o escopo adequado de uma entidade autorizada Pode ser necessário reter o acesso a determinado conteúdo em um determinado país de tempos em tempos Tais retenções serão limitadas às jurisdições específicas que emitiu a demanda legal válida Ou onde o conteúdo violar as leis locais A transparência é vital para proteger a liberdade de expressão Por isso temos uma política de avisos para conteúdo retido após o recebimento de solicitações para reter conteúdo Notificaremos imediatamente os usuários afetados a menos que estejamos proibidos de fazê-lo Por exemplo, se recebermos uma ordem judicial sob sigilo Quando o conteúdo foi retido também indicamos claramente no produto e publicamos solicitações para reter conteúdo de lúmen A menos que, semelhante a nossa prática de notificar os usuários, estejamos proibidos de fazê-los Acreditamos firmemente que a troca aberta e livre de informações tem um impacto global positivo E que os tweets devem continuar a fluir Disse aqui o centro de ajuda do Twitter Aí fala assim, como você sabe esse conteúdo foi retido e por quê? Tweets retidos, vai aparecer esse tipo de mensagem aqui Por exemplo, this tweet from, aí o usuário, o nome do usuário, has been, enfim Aparece uma mensagem como essa Se você vir a mensagem acima, significa que o Twitter foi obrigado a reter o tweet original Em resposta a uma demanda legal válida, como uma ordem judicial Tem uma outra mensagem aqui debaixo Se você vir a mensagem acima, significa que o tweet reteve conteúdo com base nas leis locais Em resposta a uma denúncia apresentada por meio de canais específicos de recebimento de suporte Aí apareceria uma mensagem assim E o que a gente vê aqui é conta retida, que é o que acontece no latino O nome do usuário, no caso latino ou qualquer outro usuário E esta mensagem aqui, com o nome do usuário escrito, o nome do país E uma in response to a legal demand Se você vir a mensagem acima, significa que o Twitter foi obrigado a reter toda a conta especificada Por exemplo, o nome do usuário em resposta a uma demanda legal válida Como uma ordem judicial Então a gente vê isso aqui no celular aparecendo Sendo assim pessoal, basicamente o do latino é por uma ordem judicial Afinal a gente consegue ver esta tela aqui Conta retida A conta da empresa foi retida no Brasil em resposta a uma demanda judicial Então o latino está bloqueado Então entendemos como é que funciona mais ou menos aí a política do Twitter E você que assiste este vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe a sua opinião nos comentários que eu quero saber Curta, comente, compartilhe E até o próximo vídeo